Olá, queridos, estamos aqui hoje na redação do Jornal de Gramado para dizer que hoje começa o grande festival internacional de bonecos de canela, cara! De hoje, quinta, até domingo, dia 20, um monte de atrações gratuitas com coisas na praça, no teatro, desfile, sábado e domingo, cara! Vem pra canela curtir, que nós vamos deixar todo o site atualizado, é só tu entrar ali e vai saber de tudo, cara! Esperamos vocês!